Obrigado. Obrigado. Senhor, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, ordenamos Tua face e rendemos-nos aqui. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava, já não separa mais, a luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia briga mais. Só pra Te adorar, fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é dentro do Espão. Deus, nós, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, ordenamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava, já não separa mais, a luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia briga mais. Só pra Te adorar, fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é dentro do Espão. O véu que separava, já não坑00. O véu que separava, já não passava, já não paga em cima do Pai. Amém? Amém. Amém. Amém, sagt-me, Jesus. Para Deus, aleluia Jesus Glória a Deus Comprimei na matéria e na paz do Senhor Jesus Cristo Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Jesus Graças a Deus Jesus levou Amém 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 O convidado da nossa irmã Carol Para estar aqui com o porinho Amém Aleluia a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Jesus Amém 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 O meu Jesus És cego Crê que Tu verás És mudo Crê que vais Salvar És mudo Crê que ouvirás És coxo Crê que vais Andar Pelo em Deus Pelo em Deus Pelo em Jesus Se vai curar De ter sofrido Os incumões De pele Grito O coração De tosse Veros ou Resões De pele e dente Difusão Salarei Salarei Pelo poder Da oração Mó que riqueza Divinão Eu vou Eu vou A Volpei-los Por visão De o pau De o pau Pelo em Deus Pelo em Deus Pelo em Deus Pelo em Deus Cristo tem poder Pra no momento Nos curar Glória a Deus Glória a Deus O poderoso Castará Glórias a Deus Aleluia Divinal Eu gosto já Por fé e luz Por visão Tenho pão Mas rosarei Com meu Jesus Glória a Deus E a senhora agradece a minha rica oportunidade A oportunidade está com a irmã Amém 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 Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus 577, amém? Que seja Deus Aleluia, Deus Aleluia, Glória a Jesus Glória a Deus, Senhor Tentar votar o Senhor, amém? Amém Minha garganta está um pouco assim, meio Glória a Deus Mas o Senhor nos dará a venha Para que possamos louvar De todo o nosso coração Em fervente oração Venha o teu coração Na presença de Deus Deve amar Mas só pode excluir O que estás a pedir Quando tudo Deixares Quando tudo Perante o Senhor Estiver E doa do teu ser Ele controla Só então Hás de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares Maldar Maravilhas De amor Te fará O Senhor Atendendo A oração Que aceitar Seu inmenso Seu inmenso Poder Te virá Socorrer Quando tudo Quando tudo Deixares Seu inmenso Onde tudo Deixares Onde 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 Sentiu que tua alma se abriu, quando tudo deixarei-nos maldar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, ele vou rolar. Só então há de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixarei-nos maldar. Glória a Deus! O Senhor agradece essa rica oportunidade, as minhas palmas do Senhor. A oportunidade está quente, mas... Glória a Deus! 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 É bom estar com esse nome. E grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Glória a Deus! E eu creio que o Brega está dando testemunho que Deus está fazendo na minha família. Glória a Deus! Glória a Deus! E Deus manda ele e fala que aquele que é do Senhor cuida e tem que cuidar também de nós, da nossa família, da nossa palitela. Nós sabemos que quando nós temos nossos filhos, nossa Padre interna, que são escolhidos do Senhor, nós passamos muita prova. Mas Deus é fiel para cumprir todos os desejos que Ele tem com nossos filhos sobre a nossa coletela. Eu quero estar orando com a igreja, agradecendo o dia de hoje, agradecendo pela vida de cada que o Senhor é o que se encontra aqui, agradecendo pelo que o Senhor fez na vida do Espírito e porém vai fazendo demais aí. Nós queremos fazer o que é o que é o que é o que é o que é. E exaltado é o nome do Senhor. Meu amado Deus querido, essa noite nós colocamos diante do Senhor nossas vidas nas tuas mãos, porque nós sabemos, ó Pai, que sempre o Senhor sempre com a graça, sempre com o Espírito, nós não podemos fazer nada. Mas nós sabemos também, Senhor, que o Senhor é fiel para cumprir, ó Pai, dando os desligos na nossa vida. Deus abençoa aqueles que estão ainda no trabalho, aqueles ainda que estão arrumando para vir para Tua casa, para o Senhor nessa noite. Ó Pai, que o Senhor vem, ó Pai, nessa noite fazer não o que nós queremos ouvir, não o que nós queremos, ó Pai, que o Senhor faça, mas o Senhor vinha fazer, ó Pai, maravilha nesse santo lugar, porque é o Senhor que é o dono da igreja, o Senhor que é o dono na nossa vida. Ah, Deus do Espírito Santo, nós te convidamos nessa noite, ó Pai, que o Senhor vai fazer morada na nossa vida. Senhor, começa a visitar agora a nossa paliféria, a nossa família, aqueles com o povo ainda que não é salvo, aqueles ainda lançando camão para o Pai, que eles não fazem o caminho do Senhor. Nós sabemos que os dias são mal, mas nós sabemos também, ó Pai, que o Senhor nos relata, nos nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, vai sair da igreja, que o Senhor vai sair da igreja. E o Mãe Senhor vai estar fazendo, ó Pai, isso é tudo que eu queria O Pai, meu Senhor, que está vindo do trabalho, vai para a igreja O Pai, meu filho, está saindo do serviço nessa hora O Pai, que estou vendo, você está vendo também ali onde ele está, a medo do Senhor E o Mãe Senhor está ali, ó Pai, cuidando dele, ó Pai, com a promessa do Senhor E breve ele vai estar aqui, Glória e ficando, exaltando o nome do Senhor Porque quem levou ele foi o Senhor para cuidar, para fazer a obra Então, nessa noite, com a igreja do Senhor, eu só tenho intimidade para exaltar o Seu nome Pai, toda honra e toda glória dá para o Senhor, nessa noite Em nome de Jesus, assim, agradeço mais de oportunidade Amém, Senhor Glória a Deus Cumprimento a igreja na paz, Senhor, amém Amém Química de Deus é tão perfeita Glória a Deus Com a honra e dor Eleva um nível Quem me ouve Se canta com a voz Se pergunta como foi Que aconteceu O impossível O carvão Em alta temperatura Se transforma em um lindo diamante Pois a química de Deus tem este efeito Mas quem nunca teve brilho Ser joia mais brilhante É incrível É incrível O que Deus faz Normalmente não existe explicação O carvão Não vai ser cristalizado Fica super aquecido No calor de um lugar A transformação de nós é diferente Aleluia! Pois a química de Deus tem este efeito O que Deus tem este efeito O que Deus tem este efeito A química de Deus tem este efeito Aquece no sol Aquece o carvão Inúmero de um salto E transforma em um diamante A química de Deus Acende o coração Aquece a esperança Faz o impossível Para transformar você Na joia linda Mais brilhante Mas quem nunca mais brilhante É a química É a química É a química De Deus Que faz rolar No calor do diamante É a química É a química É a química De Deus Que fez o seu Mas a hernia Mais brilhante Glóida É a química Glóida Glóida Glória Glória Glóida Nunca ouço, nunca ouço, nunca ouço, a transformação de nós é de Deus. Oh, aleluia! Eu não sei ficar o trabalho de paz e dor, Eu não sei ficar o trabalho de paz e dor, Eu não sei ficar o trabalho de paz e dor, Eu não sei ficar o trabalho de paz e dor, A grave se transforma em boboleva, porque o caçom voa no céu. Tu é fiado se transforma em boboleva, O país inteiro agora é todo seu, Para o mar eu sou uma zona onde aqui existe o nome, É a química de Deus. A química de Deus acende o buco, Aquece o cabelo, E no ar de santo, E no ar de santo, E no ar de santo, A química de Deus acende o buco, Aquece o coração, A sincrona esperança, Faz o impossível para transformar você na joia, E no ar de santo, E no ar de santo. É a química, É a química, É a química de Deus, Que faz o ego, A noite, A noite, É a química, É a química, É a química de Deus, Que fez você, A joia, Mais, Brilhante. Aleluia! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto